Fala galera, beleza? Seja mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar trazendo o Survivalcraft, né? Survivalcraft 2 pra fazer uma... uma coisinha aqui com vocês. Eu vou tentar achar orcas e belugas no jogo. Isso mesmo. Os mobs que não podemos spawnar por ovo, mas podemos encontrar raramente. E como encontrar esses mobs? Indo pra profundezas dos maios. Ah, que um tubarão, tá gente? Um tubarão. É bem raro delas estarem escalando. Mas tinha um dia que eu estava caçando e galera, eu achei muita, muita beluga e muita orca. Vocês nem acreditam. Foi tipo, meu dia de sorte. Foi meu maior dia de sorte. Né? Meu dia de sorte. E calma aí. Que eu tô tentando olhar assim pra ver se eu vejo a sombra, né? Que eu vejo. Porque tipo, do nada eu posso ver... Uma beluga, galera. Ou é uma orca. Eu não sei. Vamos ver. Eu acho que eu achei. Eu achei, galera. Caramba, é muito raro de... De a gente pra ela. Tipo, olha aqui. É beluga. É beluga, gente. É beluga. Caraca. Passou perto, hein? Aqui. Vai. Vem. Ó, eu vou subir aqui mais. Olha ela aqui, galera. É a beluga. Um dos mobs raros do Survival Craft. Olha a beluga. Achamos uma beluga, galera. Antes, vou pegar aqui... Atirador de dardos. Né? A crossbow. Pra atirar nela. Como está caçando aqui ela. Vai. De novo. Não me decepcione. Eu matei. Não. Ela tá escapando. Vem. Matei, galera. Eu matei. Matei. Agora. Galera, eu achei muito aquele dia. Caraca. Uma orca? É orca? É orca, é orca, é orca. Meu Deus. Que sorte, hein? Olha a sorte por cima de mim, olha. Vem orca. Vem orquinha. Eu não tenho nem de você. Você tem... Mais um... Matei, galera. Oi. Vou aí bem sozinho também. Oi. 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 Mas vai ser bem difícil. Opa. Outra. Você tá de brincadeira comigo? Que eu achei outra orca. Calma. Vem. 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 Não. Caraca, velho. Ai, matei, matei, matei. Ela virou... Ela virou de costas. E, galera, eu vou falar como eu sei que é uma beluga ou uma orca. Porque eu consigo ver a nadadeira batendo de cima pra baixo. Qualquer bicho que fizer que eu ver aqui no mar, que tá batendo a cauda de cima pra baixo, é beluga ou orca. Que, tipo... E tem outros mobs, né? Quem aí é ligado sobre Avocraft, sabe que tem o boi... O boi branco, né? E o tigre branco. Eita, achei outro, galera. Dessa vez é beluga, eu acho. Vem pro pai. Droga, não quis. Caraca, é bem difícil. Eu tô na profundeza, hein, galera. Olha isso. Ah, tá aqui, ó. É raro, hein? É muito raro, hein, gente? Caraca, eu voltei pro... Eu fui lá pro... Pra profundeza, caramba. Ah, eu tô subindo. Vem, meu filho. Tá. Vem, galera. Tá, tipo... Quase impossível de caçar ela. Vai. É minha chance. Eu acho. Maracolis. É difícil. Aqui. Vai. Tá perto. É orca, é orca, é orca. É orca, galera. É orca. Tá, beluga é bem mais difícil. Olha. Se ela não tá me batendo, é porque ela tá com pouca vida? Aê, galera. Aê, galera. Matei ela. Matei a orquita. Né? Caraca, essa aqui foi mais difícil do que eu pensei. Tá bom. Tá bom. Agora vamos tentar encontrar mais aqui nesse mundo de survival craft. Eita, nois. Eita, nois. Eita, eita, nois. Tá difícil. Eu acho que a sorte não gostou mais de mim, não. Que, galera, a sorte que eu tive naquele dia foi, hein? Encontrei muito... O barão. Vou matar aqui pra... Tô zoando, não vou matar, não. Galera, e se o survival craft não existisse mais em 2020, Eu ia falar... Eu ia ficar muito bravo, porque, tipo, o jogo que marcou, você também. Eu acho que os jogos que marcaram a minha infância foi, tipo, o Pixel Gun, o Maniclo. Eu acho que tá... Outro tubarão. É, tá certo. Não passou. A pessoa nem eu achei. Ah, não. É esses tubarão grandes. Esses tubarão grandes. Calma aí, Marcos Pedro. Não pode ir mesmo. Caraca, velho. É muito raro. É tão raro, mas tão raro que, tipo... É mais raro do que encontrar... Qualquer outro tipo de bicho. Beluga, galera. Beluga, beluga, beluga. Achei beluga, galera. Eu achei uma beluga. Mas ela ficou parada. Eles podem ficar parados, ó. Olha aqui, ó, galera. Olha aqui, galera. Vai. Mata, beluga. Achei. Aqui, ó. Vem, beluga. Pou. Matei? Matei. Tá bom. Foi até fácil. Achava que seria bem difícil. Tipo, é tão raro. É muito raro delas aparecerem assim no topinho, ao invés de no... Ao invés de no fundão. É muito raro. Mas eu já achei beluga e horta no... No... No comecinho aqui. Dão mais. Dara, eu fiquei pensando. Fiquei pensando. Se... Eu conseguisse o número de seis no WhatsApp, mas... Minha mãe não deixa, né? Porque é tudo no controle da mãe. Essa vida de criança. É tudo no controle da mãe. Eu não posso adicionar seis. Se eu adicionar as seis, a gente ia poder te cuidar. Jogar a Survival Craft junto. É Suspect. É... Among Us. Baricraft não. Tem um jeito de jogar a Survival Craft junto, só que é um pouquinho difícil. Na verdade, é bem difícil. Porque, tipo... Deve esquecer bem rápido. Eu não tô achando mais Orca e Beluga. Elas sumiram. Então, se elas sumiram, a minha sorte também sumiu, galera. O que eu mais... O que eu mais... É... Usar Furniture. Deixem aí nos comentários. Se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando Furniture. E eu vou explicar pra vocês que são noobzinhos no Survival Craft, né? Não quis zoar, tá, galera? Eu quis falar... Eu quis dizer, tipo, pessoas que não conhecem muito essas coisas do Survival Craft. Então... Eita, achei! Achei, galera! Então, Furniture é, tipo, construção feita... Feita... No jogo. Você? Furniture. Eita, nois. Ali, ali, ali. Achei? Não, não, achei. Tô... Tô ruim de mira, hein, galera? Aqui, ela tá pertinho. Aqui pertinho, cara. Aqui, ó. Vem. Vem, Orquitia. Orquitia, tu és ruim, hein? És ruim. 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 Eu vou tentar acertar ela aqui de novo. Caraca. Galera, e hoje não teve vídeo porque eu tava na online. Essa vida de criança, meu Deus. Galera, eu não sei... Mano, vídeo porque, tipo, eu tenho muita coisa pra fazer. Caraca, galera, vamos caçar aqui. Ah, que abeluga. A abeluga droppou muito peixe. E atrai o, tipo, tubarão. Atrai o... Os peixe. Os peixinhos carnívoros. Caraca, esses tubarão é, hein? E aí, matei, finalmente. E aí, matei, finalmente. E aí, matei mais. É bem difícil de explorar no mar mesmo. Porque tem que... Tem que ficar procurando, né? Pra ver se você viu o bicho mesmo. Galera, eu baixei uma versão do Friday Night Funkin. Só que não vai dar pra trazer. Ah, achei ali, meu Deus. Calma aí, agora é beluga e orca. Caraca, eu achei os dois ao mesmo tempo. É a versão minha. Não tivesse poções no survival craft. Eu ia pegar a versão de zona noturna. Porque, como você sabe, eu uso óculos e é meio difícil mesmo. Eita, bati! Não! Vem! Então vem, meu filho. Quer rolar um fight? Matei! Matei! Caraca, velho. Galera, tô com o maior sono. Não, não foi na piscina, galera. Bom, é. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like maroto. Se inscreve aí no canal, quem não é inscrito. Falou, falou, falou e fui. Tchau! Tchau! Tchau!